Alguma coisa estranha, não? A luz vermelha era o Pyong a cor preferida dele. Parece um falso. Pyong. A gente acha que é falso. Vai voltar, né? Pyong vai voltar. Conforme foi combinado com o público... Pyong tá voltando. Com vocês, o jogador voltou! Pode entrar! A de bala! A de bala!